Deixa eu abrir uma loja completa, são mais de 10 mil metros quadrados com muitas opções pra toda a família. Tem moda feminina, masculina, inclusive plus size. Tem praia, lingerie, calçados pra toda a família, acessórios com muitas bolsas, mochilas, cama, mesa, banho, decoração, inclusive o playground pra você deixar as crianças brincando enquanto faz as compras com tranquilidade. E mais! Está de volta a sacolinha de Natal aqui na Teixe o Abril. Olha quantos kits já estão prontos pra serem entregues. E a melhor maneira que você tem de presentear uma criança, um idoso ou também uma instituição beneficente pode ser via site, e-mail, whatsapp ou pessoalmente aqui na loja. São muitas opções de kits pra você personalizar e também já tem kits prontos. É Teixe o Abril, é uma loja completa, inclusive você tem lanchonete pra saborear tudo que tem aqui enquanto você repõe a sua energia pra voltar às compras e também uma estrutura completa. Todos os dias até às 20h aqui na Silva Teles 695 no Paris, 27992525. Curta as redes sociais, acesse o site e corra pra cá. É Teixe o Abril há mais de 44 anos com você.